A unidade de pronto atendimento de Pinhais foi projetada para suprir a demanda intermediária entre as unidades de saúde da família e as portas de urgência hospitalares. O paciente pode vir por vários caminhos, é um paciente que pode vir por procura espontânea, então ele passou mal em algum lugar, ele vem procurar o atendimento, ele pode vir encaminhado de outras unidades do município, serviços de unidade básica, serviço do CAPES ou próprio serviço de remoção. A prioridade de atendimento na UPA é para casos de urgência e emergência. Aqui o paciente passará por avaliação médica e, se necessário, ficará em observação. E em casos de maior gravidade, a UPA oferece o primeiro atendimento, faz a estabilização do paciente para então encaminhá-lo para a central de leitos. Desde que passou a atender em um local mais amplo no ano de 2013, foi registrado um aumento de mais de 31% no número de atendimentos. Aqui o paciente com infarto, em menos de 24 horas, ele consegue vaga em algum hospital para fazer um cateterismo. O paciente com AVC, a gente consegue que ele consiga fazer uma outra tomografia no mesmo dia. A população de Pinhais tem esse respaldo aqui da UPA, que consegue fazer o atendimento rápido desse paciente. Por atender casos que demandam auxílio imediato, a prioridade de atendimento é pela gravidade do caso, e não pela ordem de chegada. Chegando para nós, se é um paciente que não está em estado grave, em estado crítico, ele vai fazer a ficha de atendimento e vai passar pela classificação de risco. A classificação de risco funciona da seguinte maneira. Emergência. Atendimento a pacientes graves com risco de morte iminente. Muito urgente. Atendimento a pacientes graves e potencialmente graves. Urgente. Pacientes que necessitam de atendimento o mais rápido possível e não têm risco de vida imediato. Pouco urgente. Pacientes que não apresentam alterações de sinais vitais e problemas agudos. Não urgente. Pacientes que podem ser encaminhados para a unidade de saúde. Para casos que não são de urgência, Pinhais conta com 10 unidades de saúde especializadas em atuar na prevenção. A UPA-R, como o nome já diz, é uma unidade de pronto atendimento. Para quê? Para esse paciente que tem uma queixa súbita. Os outros casos deveriam sim ser atendidos via unidade básica de saúde. Por quê? Porque é o médico que vai poder acompanhar, que vai estar vendo ele sempre com bastante constância. A UPA de Pinhais atende 24 horas por dia e está localizada na rua Renato Nunes Ribas, número 731, no centro da cidade.